Olá pessoal! Hoje vim anunciar o vencedor do meu concurso de Natal! Como eu disse só há um lugar, um classificado e quem irá o primeiro lugar Se não se lembrarem dos prémios é só irem Há o meu... vai aparecer aí uma janelinha aí do lado Aí assim do lado, por esses lados, para fazer os concursos e vocês vão ver os concursos Bom, lembrando que todos os meus participantes, porque eu adorei todos os vídeos Por isso quem não ganhar, não fique triste porque eu vou fazer muitos Ainda vão participar do meu especial de Natal, todos os vídeos E ainda vão... ainda vai haver muitos concursos para a frente Talvez quando eu tiver muitos mais seguidores eu até consiga oferecer uma boneca a quem ganhar O que eu queria muito era fazer isso um dia Uma boneca simples, das mãos da raiva e da braça raiva E então, bom... não vou enrolar mais e vou dizer quem ganhou Quem ganhou foi? Então, boas por favor Prontos Foi o canal... O que é? Eu adorei as fotos dele, mas adorei mesmo as fotos de todas De todos os canais O meu próximo vídeo vai ser especial de Natal Não sei se ainda vai ser hoje, não é? Eu hoje estou a prestar muitos vídeos, eu sei Muitos Não sei se ainda vai ser hoje o canal O... o canal Porque... Eu adorei mesmo todas as fotos Eu não sabia por onde escolher, mas... Fazemos a minha família e eu fizemos por votos e ganhou o canal o que é? Eu vou fazer a dedicatória para o canal o que é? Por acaso é um canal que eu gosto muito Que é o canal o que é? E espero que ninguém fique triste porque... Como eu disse, toda a gente vai participar do meu especial de Natal E toda a gente... E ainda vai haver... E vai haver muitos mais... Como é que eu quero dizer? Muitos mais concursos e ninguém fique triste Não, não, não Porque... O canal ainda está só agora a começar Porque ele conta muitas coisas E muitas surpresas estas férias de Natal Então... Xau pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não estiver inscritos, subscrevam-se no canal E... Parabéns ao canal o que é? E parabéns a todos os participantes do concurso Porque eu adoro os todos Eu adoro cada um de vocês Muito, muito E... Beijinhos! Tchau, tchau!